Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que quando eu apareço aqui sozinha é o quê? Trolagem! Hoje, na hora do almoço, eu tive uma excelente ideia. Não, vocês têm que deixar aí no comentário que eu sou a rainha das trollagens, né? Como vocês sabem, o Tiago andou aprontando comigo e com os meninos, ele alugou casa, trollou nós, colocou um homem lá pra nos assaltar. Foi uma bagunça e no final era tudo uma trollagem. Então ele tá merecendo, né? E ele trollou vocês também. Então vocês, tá com muita raiva dele, me mandou muita trollagem e essa daqui foi uma de vocês que me mandou. O que é, Thais, que você vai fazer dessa vez, gente? Na hora do almoço, o Tiago saiu mais cedo do que eu pra levar o Cauê pra mãe dele. E sabe o que eu fiz? Ranquei todas as minhas roupas do guarda-roupa. Por quê? Eu falei assim, ó, na hora que eu chegar no escritório, ele vai já ter chegado em casa, eu vou ligar pra ele e falar que eu vou embora de casa, que eu não tô aguentando mais ele e que eu decidi embora. Daí eu vou falar que eu ranquei todas as minhas roupas e ele vai ver e vai virar uma loucura. Gente, eu deixei uma câmera lá em casa gravando. Espero eu que ela não tenha desligado, porque já faz 20 minutos que eu cheguei aqui no escritório, então ela já tava ligada lá. Então, tomara a Deus que ela esteja filmando tudo. Eu quero ver se ele vai acreditar nessa trollagem, gente. Antes de tudo, já deixa muito, muito like. Compartilha esse vídeo aqui, porque você ajuda muito o casal fracão. E se você gosta muito de mim, manda lá no meu Instagram mais ideias de trollagem, tá bom? Manda muito, muito. Eu adoro quando vocês mandam ideias, gente. Então, bora fazer essa trollagem com o Thiagão. Então, bora ligar pro Thiago, ó. Já tô aqui, vou ligar pra ele. Chamada de vídeo, vou filmar a tela pra vocês. Vamos ver se ele vai cair nessa. Eu vou falar que eu não aguento mais as trollagens dele e que eu vou embora de casa. Que eu fui já embora de casa. Que ele vai me matar. Tá ocupado, hein? Eu tô ocupado. Queria conversar com você um pouco. Fala. Eu não vou voltar mais pra casa, tá? Você vai tirar pra academia? Não, eu não vou voltar... Como que eu... Como se diz? Eu não volto mais pra casa. Como assim? Tô terminando com você. Terminando o quê? Tá, gente? Não, Thiago. Não dá mais, não. Eu não aguento mais. Não aguento mais o quê? Você. Eu? Olha o que que eu fiz pra você. Ah, Thiago, você vem com um monte de graça, fazendo trollagem. É uma trollagem em cima da outra. Eu não aguento mais... Não aguento mais isso, não. Não aguento mais isso, não. Tá, gente. Quem é sua? Quem faz trollagem? É você. Não no nível que você faz, Thiago. Não no nível que você faz. Você colocou uma pessoa dentro da casa pra assaltar a gente. Ah, aquilo já foi conversado, tá? Isso aqui já foi conversado. Elas não sabem que eu teve nada de perigo naquilo ali. Mas eu não... Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso pra minha vida. Ah, sabe? Não, tô falando sério, tá? E na hora que você saiu, na hora do almoço pra levar o Cauê, eu já peguei... Já peguei todas as minhas roupas e as roupas do Cauê. Mas não volta mais. Ah, você tem que ser doido, né? Tô falando sério. Você pegou as suas roupas. Já não tem mais nada meu aí em casa. Ah, tem que ser escritório e eu não vai. Tô falando sério. Você tá na hora? Tô no escritório. Não, eu não quero. Não quero mais conversar com você. Não quero. Eu quero que você saia da minha vida de vez. Você tá me voando, né? Não. Já apanhei todas as roupas minhas dentro de uma mala e trouxe pra cá. Eu vou pra casa do meu pai. Mentira. Tô falando sério. Tá bom? Era isso que eu queria falar pra você. Não, não é assim não. Eu vou e ainda vai conversar. Eu não quero conversar. Se você vir aqui, eu vou ligar pra polícia. Vai ligar pra polícia? Ligar pra polícia? Sim. Tá doido aqui. Não, eu não quero mais ficar com você. Pra mim já deu. Chega. Já chegou no fim já. Thaís. O que? Você tá falando sério? Tô. Aí se você achar mais alguma coisa minha aí, você guarda que depois eu pego. Nossa, você tá me zoando, mano. Não, já levei tudo que tinha aí, eu já levei. Como assim levou, Thaís? Se você achar alguma coisa minha aí, depois você só guarda que depois eu pego, tá? Não, pera aí. Vamos conversar. Por que você tá chegando e conversando comigo? Porque eu não queria olhar pra sua cara. Tão de boa ontem, cara. Tão de boa ontem, cara. Tão de boa ontem, o que que tem aí é essa? Não, eu não quero, eu não quero mais e pronto, acabou. Pra mim deu as suas brincadeiras. Eu vou ir ali nessa conversa. Brincadeiras são de mau gosto e eu não quero mais, só isso. Vou desligar, tá? Não, pera aí, eu vou pôr meu tempo que eu tô indo aí. Eu não vou, eu vou embora, eu saio do escritório e eu não quero falar com você. Thaís, não desiste aí, nós temos um filho, nós temos um filho, João. Tá, depois você, depois nós vai no advogado, vai na justiça, vê o que você quer fazer. Advogado, Thaís? Olha o que que você tá falando. Você, você é um risco pra mim e pro Cauê. Eu sou um risco pra você? Eu cuido de você, do Cauê, dou minha vida pra você, você tá louca? Você tá louca? Não, eu não é, não. Tô fora. Já aguentei demais. Você tá me traindo? Não, eu só não quero mais, você tá com muito... Nós tava de boa, nós tava de boa hoje, por que que você fez isso? Você tá falando isso? Como que você pegou suas coisas aqui? Na hora que você saiu. Você deve brincadeira comigo, Thaís. Não, eu tô indo aí. Não, eu vou sair, tá? Tchau, fica com Deus. Depois, se você achar alguma coisa minha aí, você guarda. Eu tô indo aí, Thaís. Não, tchau. Mano, meu Deus do céu. Gente, ele tá vindo aqui. Gente do céu. Eu tô nervosa. Cara, eu tô nervosa, eu tô nervosa. Será que ele caiu? Caraca, ele ficou doido. E agora? Ele tá ligando aqui, ó. Ele tá ligando aqui, ó. Meu Deus. Que que foi? Eu não quero falar com você, eu já falei. Ah, tá louca, Thaís. Tá perturbada. O que que aconteceu? Tiago. Tiago, eu não quero mais contato com você. Eu vou arrumar um advogado. E se você quiser falar comigo, você fala com o advogado. Você tá de brincadeira, Thaís. Advogado? Não. Eu tô indo aí, a gente vai conversar. Ô, Thaís. Quanto tempo vai estar já que você vim falar merda? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Chega. Eu não aguento. Eu não aguento mais ficar segurando um riso pra você. Fala oi aqui pro pessoal. Eu tô te trollando. Fala oizinho aqui, ó. Fala, fala. Você tá me trollando? Fala oi. Thaís, você tá me trollando? Como é que você? Você tá com medo de me perder? Não, eu tô com raiva, velho. Não tá, não. Tá com medo de me perder. Olha lá. Fala oi, Tiago, pessoal. Você tá de brincadeira, Thaís. Fala um oizinho, fala. Mano, que raiva, velho. Você tá zoando? Cadê essa sopa? Eu tirei daí. Agora sei que vai ter que arrumar tudo. Um pouco eu enfiei dentro do carro, um pouco eu escondi debaixo da cama. Tá uma bagunça. Só que agora você vai ter que arrumar a roupa, senão eu vou embora de verdade. Agora você vai embora de verdade. O que passa a sua sopa, filha da roi? Fala quem é a rainha da astrolagem. Fala, eu quero ouvir. Você, você. Ah, eu mesmo, eu mesmo. Eu sou a rainha da astrolagem. Dá tchau pro pessoal. Nossa, tem. Ai, que maravilhinho. Ué, os inscritos que me mandam. O inscritos que me mandam. Até depois. Cadê a senhora? Você tá zoando o carro? Ah, um pouco tá debaixo da cama, olha aí pra você ver. E tem uma câmera te filmando aí também, eu deixei. Não sei se ela tá ligada ainda. Ah, o senhor é uma brincadeira. Ia ficar só eu, a neném e o Cauê, porque eu ia trazer o Cauê morar comigo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostou da astrolagem, deixa muito, muito like. Comenta bastante que eu vou fazer mais astrolagem com ele. Ele merece, né? Ele merece. Me manda lá no meu Instagram, ó. Esse daqui. Até mais. Falou. Fui. Fui. Fui.